E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu vim gravar um videozinho aqui sobre a nova arma que, cara, não é nova, mas ela tá bastante apelona pra mim, tá ligado? Essa arma, ela tem o menor TTK do jogo, TTK significa, é uma siga em inglês que significa tempo para matar, tá ligado? E como ela tem o menor tempo para matar, então, com certeza ela tem vantagem nas trocações, tá ligado? Cara, o porém que eu percebi é que não é tão fácil achar ela nas partidas, tá ligado? Tem partidas que eu entro e não acho nunca, tá ligado? Às vezes eu demoro pra postar vídeo, mas é porque eu tenho problemas pessoais aqui, sabe? Rapaziada, a arma que eu tô falando é a AK-47 Antes de você não saber do que eu tô falando, cara, tipo, ela tem o menor TTK Ela tem o maior dano de todas as armas, tipo, automáticas E, com exceção daquela 12 lá, né? Eu acho que ela não tem um dano maior do que aquela 12 Só que, às vezes, não é tão fácil achar ela e isso é um pouco irritante pra mim Se você for rushar com ela, até pra rushar ela é boa, tá ligado? Se uma pessoa... Se tu e uma pessoa vocês atirarem ao mesmo tempo Um no outro, com certeza quem vai sair ganhando é quem tá de AK Porque a AK, ela tem o maior dano e a cadência dela Que, só pra quem não sabe, é a velocidade que as balas saem da arma Não é baixa, tá ligado? É uma cadência média Pode ser comparada a uma cadência de SMG A da AK Só que o problema mesmo é que, às vezes, é difícil achar ela, mano Não sei o que acontece, mano A taxa de drop nela nos mapas não é igual das outras armas Não sei se vocês perceberam isso Peguei esse carro aqui, que eu tô no gás, né? Vacilei Achei Finalmente achei Mas eu quero deixar ela em cima, então Achei que tinha caído Esse aqui é o player da partida Se eu não me engano, só tem ele de player Caralho, mano ! Okay, é E aí Vou pensar Eu porque? Eu não vou fazer isso Eu vou passar Eu� que eu sou E aí tudo tá aí em cima então Era o Eric Baluso sei lá não li direito é acho que era o único play a partida eu não tô na safe né Vou fazer aqui cara essa arma ela eu tô ligado que a cá tem um recuo insano tá ligado de todos os jogos a cá é a que tem mais recuo Só que eu tenho os atletas menos ali os acessórios que eu que diminui bastante isso daí tá ligado que deixa muito aceitável usar essa arma O problema mesmo dela eu acho que é a habilidade que não compensa tanto O problema desse jogo na verdade é que as habilidades faz com que você use sempre as mesmas armas tá ligado Porque a pessoa gosta daquela habilidade mas a arma é um cu né uma merda Aí a pessoa tem que usar aquela arma só por causa da habilidade E não porque a arma é a melhor Pra mim a AK é a melhor tá ligado Até porque os atletas menos que eu falei eles reduzem demais o recuo Eu vou mostrar pra vocês quais são os atletas menos E vocês tirem suas conclusões aí Essa AK cara ela é a única arma que eu tipo assim eu quero ela em todas as partidas tá ligado Porque realmente ela ajuda demais Se você tá com uma 4x mano Eu vou tentar achar uma 4x pra poder dar um exemplo pra vocês Você tá ligado que é difícil segurar a recuo com a AK de 4x né Porque a mira é muito longa e a arma tem muito recuo Mas com os acessórios e fazendo a técnica que eu vou falar pra vocês é bem mais fácil Achei a 4x Eu tenho que tentar encontrar alguém de longe Pra mostrar pra vocês como que eu faço Tá ligado E eu acho que eu achei alguém de longe Eu não fico Eu não dou spray Eu faço assim ó Eu aperto Sabe por que que eu aperto? Eu vou te falar aqui ó Se eu apertar acontece isso ó Você viu o que que ela fez né Ela foi pra todos os lados aqui Se eu der spray Olha o que que acontece Não Se eu der single Entendeu o que acontece? Aquela ida pros lados Que ela dá Quando você dá spray Quando você dá spray Não acontece Se você atirar no single Ela vai ficar no mesmo lugar ó Entendeu? Se atirar no single Ela fica no mesmo lugar Essa é a técnica que eu uso pra atirar de longe Vou mostrar pra vocês Quais que são os acessórios agora A gente vem aqui em arsenal Seleciona o fuzil e tal Aí Aqui a penúltima é ela E cara Eu escolhi esses quatro aqui Que vocês estão vendo Aqui em cima Porque Esses quatro aqui Eles ajudam na Na estabilidade Na precisão E no alcance Se eu não me engano Esse estabilizador Ele aumenta a estabilidade E diminui o córrego E o seu horizontal Isso significa que Ele vai aumentar a tua precisão E a tua estabilidade E ele Se eu não me engano Ele aumenta um pouquinho o alcance Se eu não me engano Esse aqui Ele só dá estabilidade E precisão Pois eu coloquei Esse estabilizador V Ele aumenta a estabilidade E diminui o córrego Ele também dá Precisão e alcance Eu só coloquei Esse recarga rápido Aqui porque Eu não desbloqueei O nível 10 Mas o nível 10 É sempre o mais forte Como eu falei Nos outros vídeos Isso é muito É uma sacanagem Que eles fazem com nós Porque Meu Deus Pra upar arma aqui O nível máximo O nível 10 Não é tão fácil assim Tá ligado Ele devia facilitar Um pouco mais Isso daí Tá ligado Mas quando Eu desbloquear O nível 10 Eu vou colocar No recarga rápido Eu vou colocar No lugar da recarga rápida Tá ligado Mas é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima